Ô mama, eu queria uma calda bem maior, tá parecendo uma noiva de pobre, ó. Imagina, pobre, Fefe. É que não está pronto ainda. A senhora está achando pobre, dona Teodora? Acho. Faltam uns bilhuzinhos, noiva muito discreta não faz meu gênero. A Teodora está coberta de razão. Afinal, é um dia só na vida. Eu acho bonito, prefiro assim, discreto. Fica quieta, Fabiola, espírito de porno. A mama que tem razão, esse vestido aqui está muito apagado. É, faz um repuxado aqui, ó, assim, é. Outro repuxado aqui na frente, assim, ó. E um drapê aqui, ó, é. Aqui você decota assim, ó. Isso. E aqui uns bilhuzinhos aqui na frente fazendo um bordado e na cabeça eu quero uma coroa de diamantes. Olha aqui, minha filha, você é noiva, meu amor. Não é porta-estandarte de escola de samba. Pode deixar comigo que eu sei o que estou fazendo. Com licença, seu aparício, o senhor ainda vai precisar de mim? Não, obrigado. Posso ir embora? Pode. Tem mais alguém na fábrica? Não, senhor, já está tudo fechado. Até amanhã, seu aparício. Até amanhã. Alô, Joaquim? É, seu aparício. Olha, pode mandar a moça entrar. Não, pera, pera. Você só deixa ela entrar depois que a dona Brigitte, minha secretária, passar pela portaria. Tá bom? Obrigado. Ah, meu carro. Fala abaixo. Esse farolete vai me custar uma futura. Bumbum do meu carro também. Se alguém ouve a gente aqui, vai ser uma roda e chame. Vamos fazer o seguinte. Primeiro a gente empurra o carro, depois o outro. Por que ligar o motor a essa altura? Uma cor da minha e os dois juntos também. Onde é que as senhoras estão indo a essa hora da noite? Nesse jogo da vida eu não aceito derrota. Não há sorte que eu não pague pra ver. E se tudo passa, tudo começa. Não há sorte que eu não pague pra ver. Você perde, falta de imaginação. Você perde quando diz que sim e o certo é não. Você perde, falta de imaginação. Você perde. Cinco horas eu ouvi alguém. Cinco horas tá tudo bem. É difícil voltar se não sabe com quem. Cinco horas tá tudo bem. Você perde, falta de imaginação. Você perde quando diz que sim e o certo é não. Você perde quando diz que sim e o certo é não. Leonardo Raposo, milionário, pois sim. Dá licença, senhor Alfarício. É? Desculpa. É que eu tô lá fora desde a hora que o senhor mandou, né? É que eu me vim pegar o dinheiro. Tcha... Tcha... Tcha...